Você não podia ter feito isso. Para, Marina. O que você quer agora? Você vai me agredir. Eu odeio você, mãe. Eu odeio. Marina, calma. Eu odeio você. Desde quando você se preocupa com meu pai? Você odeia ele? Eu não odeio seu pai, Marina. Eu tenho pena dele. Ele é um homem doente. E tenho muita pena de você. Porque você está gastando a sua vida cuidando de um homem bem. Para aqui. Deixa que na minha vida cuido eu. Eu não preciso da sua ajuda, tá? Você não tem o direito de se meter. O que você pensa que é? Você não podia ter feito isso. Eu não podia ter feito isso, sim. Todo mundo concordou comigo. Seu avô queria que ele fosse internado. Ele jamais teria feito uma sujeira dessa. Mãe, você foi covarde. Chega, Marina. Chega. Chega. Então chega. Eu não quero mais saber disso. Eu nunca mais vou tentar ajudar você. Você gosta de sofrer? Então vai. Você quer essa vida miserável? E é isso que você escolheu pra você? Então vai. Me dá o endereço da clínica agora. Dó. O endereço da clínica, Marina. Você deixa, Márcia. Deixa. Eu vou dar o endereço pra ela. Toma. Toma o endereço. Vai. Toma. Olha aqui, ó. Vai. Vai lá. Vai. Se acontecer alguma coisa com meu pai, eu acabo com você. Não pode falar assim com a sua mãe, Marina. Que mãe? Que mãe? Ela não merece ser tratada como mãe? Vai lá procurar o seu pai. Vai. Vai atrás do seu pai, querido. Vai lá. Dá beijinho nele. Vai ficar com ele. Vai. Fica lá com ele. Fica a sua vida inteira. Ele vai beber, vai beber até cair. E vai morrer de tanto beber. E vai te levar junto. Vai pra perto dele. Fica com ele. Você tá sabendo que meu pai pode estar bêbado, pode ter caído na rua, mas ele sempre me deu muito mais amor do que você jamais me deu. É verdade. Você e o seu pai são iguaizinhos. Você precisa de alguém que passe a mão na sua cabeça porque vocês dois são dois carentes. Vocês precisam das pessoas tendo pena de vocês. vocês precisam da verdade dos outros. Você não sabe do que você tá falando. Sei, sim. Você saiu daqui, ó. Te conheço. Você gosta disso. Você gosta que as pessoas olhem pra você e digam, coitadinha da Marina. Tão jovem, tão bonita. Cuidando de um pai bêbado. Não pode passear, não pode estudar, não pode fazer nada. É uma boa filha. A mãe é uma bruxa, não é isso? É. É, mãe. Eu concordo com você. As pessoas têm pena de mim mesmo. Sabe por quê? Porque é você a minha mãe. Some daqui, Marina. Some, some da minha frente. Vai ficar com seu pai. Tira ele da clínica. Solta aquele animal bêbado. Aquele animal selvagem. E fica lá com ele. Desaparece da minha vida. Vocês dois são iguais. Vocês dois se merecem. Você não me reconhece como mãe. Eu também não quero você como filha. Eu não quero você como filha, entendeu? Some da minha vida. Some e desaparece. Eu nunca mais quero ver você. Eu nunca mais quero ver você. Eu nunca mais quero ver você.